Nesse vídeo, vocês vão ver a evolução de todos esses emotes aqui E quando eu falo evolução, vocês vão ver todas as skins lançadas do nível 1 ao 15, tá? Esse vídeo que vai ser especificamente para você conhecer tantas animações que estão tendo agora, né galera? Porque mudou algumas coisas, né? Vai ter sistema de ranqueamento, sistema também de evolução de emotes Se você não viu o vídeo passado, clica lá e confere para você ver a diferença deles em prática Numa partida jogando com o nível 1 e o nível máximo Vocês vão ver que muda muito no jogo, tá? Mas aqui a gente vai ver as skins diferentes e as animações de cada emote Então aperte o seu like, apoie o SegaV na loja Espero que você goste demais desse vídeo E como vocês estão vendo, já estamos aqui com o nosso coração Então, level 1, level 2, level 3 e level 4, beleza? Lembrando que os níveis é 1, 5, 10 e 15 Mas eu vou usar nível 1, 2, 3 e 4 para ficar mais fácil para a gente entender, beleza? Então aqui no coração, galera, a gente percebe que mudou, né? Antes a gente tinha, vamos supor, 2 corações Você conseguia equipar 2 emotes de coração 2 soco? 2 emotes de soco Hoje em dia não, virou uma skin Que você consegue escolher qual skin você quer, né? Desde a primeira, que digamos assim, é a mais básica Até a última, que seria a mais top, beleza? Então vamos aqui para o nosso segundo emote Que é o da banana, tá? Aqui a gente tem a banana normal Que a gente já conhece A gente já está familiarizado Temos também essa daqui, que é a evolução 2, né? Da banana split, né galera? Que ele já joga aquele combão de banana, sorvete, cereja e tudo Para mim, essa daqui é a mais da hora, tá? Você joga a banana e ela... Olha o jeito que ela é Ela já parece uma bomba que vai explodir Que é da hora também, nessa animação aqui da banana É que tem um campo ao redor, né? Mostrando aonde que é E se o cara encostar ali, já era, né? Vai acertar ele E não menos importante, mas a última É uma que a gente também já conhece A banana dourada, né rapaziada? Essa daqui é a banana mais top Porém, a mais bonita que eu achei É essa daqui que parece uma bomba Toda metálica, né? Tudo mais A freia mais bonita é essa daqui que é toda metálica, mano Banana muito top Toda metálica com esses detalhes aí, mano Muito show E o próximo que temos aqui é a nossa querida maleta, né rapaziada? Como vocês já conhecem, eu também conheço A maleta nível 1, padrão, ok Jogou, pegou, ok Temos aqui também a nível 2 Que é como se fosse um presente, né? Uma maleta embalada num presentinho Bem legalzinha A gente tem essa daqui que foi em homenagem ao Mr. Beast Que é ok, mas a mais da hora A mais bonita de todas é essa daqui Já, na verdade, já virou um baú Já deixa de ser uma maleta, né galera? Vira tipo assim, um baú Muito, muito legal Como vocês podem ver Essa, pra mim, é a mais bonita Nosso próximo emote é este daqui, galera De invisibilidade, tá? O que muda aqui é a animação Tá? A animaçãozinha padrão é essa, né? Fumacinha preta Temos de nível 2 Que é uma fumaça mais colorida, né? Uma fumaça mais colorida A terceira Ele tem mais esse detalhe de Sei lá, block dash Talvez, né? Com esses quadradinhos aí Então lembra um pouco o block dash E por último, né? É a de fogo, rapaziada Já era A de fogo é a mais da hora, mano Essa daqui também Eu confesso que eu gostei bastante Mas a de fogo também tá bem show Agora mãozinha Esse daqui é o nosso próximo Padrão Padrão É esse daqui que a gente já conhece, tá? Temos esse daqui de nível 2 Que já sai como se fosse, sei lá, mano Uma obsidiana Um negócio mais, né? Escuro e tal Temos esse daqui que é mais colorido Né? A animação também ali no final Quando explode é colorido E o mais top É esse daqui Esse daqui não tem como, rapaziada É muito show Parece que vê um meteoro assim, ó Blau Chablau Não tem nem como, né? O nosso próximo É da bolinha de neve É um emoji que a gente não usa tanto Não costuma, né? Usar porque, né? É meio ruim, tropa É meio ruim Mas temos aqui, ó O nível 2 dele Já começa a ficar bem legal Bem legal Que é a boneca, né? A cabeça, assim, do boneco de neve Muito bonita O terceiro Que eu achei mais bonito É o da granada, tá, galera? Você joga literalmente Uma granada aí de gelo Muito legal E o último também ficou legal O último é uma bola de gelo Resplandecente, né? Toda colorida, assim Azulzão Top também O nosso outro emote É o campo de força, né? Ou escudo, na verdade Ele é um escudo Mas vocês vão entender O campo de força, tá? Ó, aqui é o nível 2, né? Dele chega a ser um vermelho Um rosa, né? Um rosê Aqui é um nível 3 Que já fica nessa pegada Mais de choque Mais elétrica, né? Digamos assim E o nível máximo Top Demais O nível máximo É o mais legal daqui E ele vira um campo de força Que se você não assistiu o vídeo Eu vou te dar esse spoiler O último vídeo que eu postei Tá lá tudo Mas esse daqui, galera No nível máximo, né? Nas habilidades máximas Você consegue repelir o seu inimigo Então se você ativa o seu inimigo Ele não consegue chegar até você O nosso próximo é o catarro, rapaziada Aquele catarrão que sai daqui de dentro Dá uma só na cabeça Esse daqui é o que a gente já conhece, tá? Normalzinho, tranquilinho Temos aqui o catarrão verde Aquele quando você já tá mais gripado Já tá mais doente É esse catarrão aqui que você solta, né? E aí temos do outro nível 3 aqui Que é o mais colorido, né? Tal E o último Que esse daqui Ele já sai xingando tudo, mano Vocês podem ver Que, ó É como se fosse, né? Um xingamento ali Que sai mesmo, mano E a animação final também Olha isso Cheio de ódio, meu filho Agora a nossa querida rasteira Que todo mundo conhece Foi o terceiro emote lançado aí, né? Rapaziada Diferenciado E, bom, aqui é a padrão Temos a de água Que a gente também conhece E aqui já de nível 3 Já é uma nova Legal também Que é sentido block dash, né? Essa pegada aí Ficou bem legal E a gente tem A de fogo Aqui ele arranca até asfalto Tudo Sai asfalto Sai fogo Sai tudo, rapaziada Top Essa daqui é a mais bonita Na minha opinião Agora a nossa vez do soco Todo mundo conhece o soco Padrãozinho Tranquilinho Foi um dos primeiros emotes, né? Soco e coração Os primeiros emotes lançados no Istanbul Guys Temos o soco de fogo, né galera? Que já é o nível 2 Que a gente já conhecia também O nível 3 Que é essa pegadinha aqui Que a gente já tá conhecendo também Top Legal E por último O soquinho aqui Que seria Um soco de fogo Na versão mais top, né? Na versão evoluída Ó Versão Soco de fogo normal Versão soco de fogo top Tá? Tem uma leve diferença Eu acho que na fumaça E nos detalhes aí Se eu não tô enganado Ó Fica aí pra vocês A comparação dos dois, né galera? Ó Um, outro Um, outro Um, outro O importante é que Qual que pegar No seu inimigo Vai arrebentar ele E aqui já temos o Tetris Galera O Tetris pra mim Ficou muito diferente, tá? Vocês podem ver que Tem um tijolo aqui Literalmente um tijolo Você vai tacar uma pedrada Na cabeça do seu amigo Ele vai até capotar Assim, ficar tonto, mano Dá uma tijolada nele, né? Temos também o controle Ficou muito bonitinho também, mano Você taca o controle Ou se não Você taca um pão dourado Literalmente, rapaziada É um pedaço de pão dourado Do nada Não sei de onde surgiu isso Mas pra mim O mais legalzinho É o de tijolo, mano Que você já manda a tijolada Do seu inimigo E já era Agora o próximo É o da espátula Que a gente já começa aqui, ó Com a colher de madeira, tá? Teve essa Colher de madeira Que é ok Olha isso Do chinelo Não, do chinelo Pra mim é o mais bonito, mano Você dá uma chinelada, velho Dá uma chinelada No seu parceiro No seu inimigo E também tem esse aqui Do peixe morto, mano Você pega um pedaço de peixe Baixo no cara Do nada Temos aqui também A mãozinha, né? Que é o Karate Karatezinho Virou aqui uma mãozinha De torcedor Muito ok Legalzinho Legalzinho mesmo Temos aqui Aquela mãozinha de forno, né? Que vai pegar um bolo Vai pegar um negócio muito quente Tá aqui a luvinha E tem aqui a guitarra Bem diferente mesmo Tá? Bem diferente Você dá uma guitarrada Na orelha Do seu inimigo Capota ele E o mais da hora de tudo É conforme você upa aqui A animação e tudo muda, galera Mano Fica muito diferente O próximo é o da espada, né? Esse daqui, ó É a espada padrão Temos aqui agora A espada de madeira Tá? A espadinha de madeira A espada de plástico, mano Não sei o que é isso Mas espadinha verde E a gente tem Algo inusitado Inesperado A gente tem Literalmente Salsicha de cachorro quente Né? Que ele pega ali E vira, mano E sai girando Do nada Mas Muito interessante Criativo Aqui a gente tem o rastelo, né? Que era o último Emoto especial liberado Se eu não tô enganado Tem aquele na versão normal Aquele já na versão de cobra, né, galera? É uma cobra enrolada No rastelo Que a gente não consegue ver melhor Porque eu viro ali Vira só meu bonequinho Tem um tridente também Tridentezinho E, pra mim, o mais legalzinho É um que ele joga já com a placa, né? De stop Que é party É, de qualquer forma O cara vai parar mesmo Se ele encostar ali Ou se cair na cabeça dele Já era Caixão O da bola de vôlei Vôleibol, né, rapaziada? Padrão Que virou uma bola de futebol Tá? Nessa isquinha aqui Nisso daqui Eu já não sei o que que é O que que é O que que vocês acham Que é isso aqui, galera? Deixa aí no seu comentário Aperta o seu like Pode seguir na loja, hein? Não esquece Não esquece Mas deixa aí no seu comentário O que que você acha Que é isso daqui Eu realmente não sei Mas pra mim a mais top É essa bola aqui, ó Que basicamente é aquela bola de festa, né? Que bate a luz assim Fica tudo brilhando e tudo mais Muito legal Temos o nosso dado Dado de 100 números Fonte confia, tá? Dadinho normal Dadinho colorido Que parece a bandeira do Brasil Ó, azul, amarelo e verde Parece a bandeira do Brasil E também temos ele prateado Ou de aço, de ferro, enfim Muito da hora Muito legal E temos ele na versão brilhante Digamos assim, diamantado, né, rapaziada? Muito show mesmo Muito brilhante Muito bonito E por último Temos isso Basicamente é o pulinho, né? Que na versão anterior Na versão 0.74 Não tinha nenhuma utilidade Assim, muito top Não era apelão Lógico Se você atrasasse num tracker Num rafio Você conseguiria voltar Esse emote com certeza Ia te ajudar sim Tá? E aqui a gente tem ele na versão colorida Versão, digamos assim Block dash E na versão mais top Que você já sai arrancando fogo De tudo E ele tá apelão nessa versão Porque você consegue subir Paredezinha de dois blocos Tá muito show Se você não viu O vídeo É o último que eu postei Tá? Top demais Tá lá tudo As comparações Do emote antigo Versus o emote novo Maximizado Tá? Então eu fico por aqui Espero que vocês tenham gostado De todas essas skins E animações E eu particularmente Achei muito bacana Muito legal mesmo Ficou diferente Então galera Um grande abraço Pra você que assistiu até aqui É nóis Valeu E fui